E aí jovens, como é que tá? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje eu vou ensinar a vocês como ativar o GPU Turner aqui no Poco X3 Pro com root. Essa vez vai ser com root. Se esse vídeo der bom, der boas visualizações, eu vou ensinar a ativar sem root. Por quê? Porque sem root dá muito mais trabalho, tá? Vai ser um vídeo bem mais longo, eu vou necessitar de mais tempo, então, né, pra compensar eu vou fazer com root primeiro e ver se vai dar bom, beleza? Então antes de mais nada dessa aí, se inscreve no canal, vamos lá dar uma olhada. Jovens, é o seguinte, você vai ter que fazer duas coisas, tá? Primeiramente você vai ter que atualizar o aplicativo de segurança, segurança, eu vou deixar o link do app de segurança global aí na descrição, tá? Ciro, por que tá atualizando o app de segurança? Pra gente poder ter o novo Game Turbo, tá? O Game Turbo 5.0, acho que é esse mesmo. Então vamos lá, vamos atualizar o aplicativo de segurança, Security Global, atual, vou atualizar ele aqui. Beleza, atualizei o aplicativo de segurança, vamos abrir ele aqui, aplicativo atualizado. Quando você entra no Game Turbo, ó, ele já mudou pro Game Space, correto? Só que a gente não tem a configuração aqui embaixo, tá? Do Game Turbo. E é essa configuração que a gente vai mexer agora, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos sair aqui, vamos matar a tarefa, certo? E vamos instalar o aplicativo GPU Turner. Então eu vou buscar pelo app aqui, este aplicativo aqui, ó, vou deixar ele na descrição, tá? Ele funcionava em outros smartphones também, você pode tá fazendo o teste aí, não vai atrapalhar em nada, tá? Beleza, antes de abrir o aplicativo, você vai ter que fazer algumas configurações, você vai ter que segurar nele aqui, informações do app, ativar o início automático, vir aqui, ó, economia de bateria da MIUI e colocar nenhuma restrição. Pronto. Feito isso, vamos abrir o aplicativo, vamos fechar aqui, ele tem essa interface aqui. Você vai vir aqui, ó, enable GPU Turner, ó, vai pedir acesso root, GPU Turner ativado. Pra gente ter certeza que o GPU Turner tá ativado, vamos aqui no set edit, vamos aqui em cima e vamos em global table e vamos buscar aqui o GPU Turner, switch GPU Turner, tá aqui embaixo, aqui, ó, switch GPU Turner, vamos dar um, aqui, ó, aqui, ó, true, tá vendo? Quer dizer que tá ativado. Beleza, agora nós vamos abrir o Game Turbo. E tá aí as configurações iguais a que tem no POCO F3, na MIUI Beta China, tá? Aqui a gente tem configurações, ó, tá? Pode colocar o modo extrema aqui pra jogar e tal, vamos voltar. Aqui se o seu game não aparecer, ó, você vai clicar aqui em cima e buscar pelo jogo, tá? Eu coloquei o Free Fire aqui e tal. Então, vamos começar aqui, vamos colocar o Free Fire aqui pra gente ver, tá? Lembrando, eu não vou jogar, eu só vou mostrar mesmo o funcionamento. Aqui, ó, Game Turbo funcionando, tá vendo? Com todas as funcionalidades aqui, ó, tudo bem feitinho, e, ó, tudo normal, tá? Vamos ver quanto que o Free Fire puxou aqui, no meu POCO X3 Pro. Lembrando, o Tome MIUI Global 13.0.5.0. Vamos ver aqui nas configurações, gráfico, olha aí, gente. Tem gente que fala que esse celular é ruim, gente. Ô, gente, não sei onde que vocês... Vocês viram um negócio desse, não. Ó, olha aqui como é que ele puxou a configuração. sensacional, tudo no talo, ó. Vamos lá, jogar? Vamos ver a gente ver. E, ó, tudo funcionando e nem tô com aceleramento de hardware, tá? Não tô com maior desempenho, nada, nada, nada. Lembrando, esse aqui é o Free Fire normal, não é o Free Fire Max. Deixa eu ver se eu vou cair em cima da ponte, né? É um dia que eu fui fazer isso aqui, viu? Vou cair longe da ponte. Ah, eu tô falando? Aí. Já cheguei perdendo vida. Tipo, hashtag ruim. Então, jovens, ó. Gráfico top. Vamos ver o efeito sombra. Ó, sombra. Gráfico vívido. Tá bem legal isso aí. Bom, jovens, então é isso aí. É só fazer isso, tá? E o GPU Urturner vai funcionar com todas as configurações de topo de linha no seu Poco X3 Pro com root, tá? Se quiser o vídeo sem root, coloca nos comentários aí. Eu vou tentar fazer. Lembrando que isso não dá certo mais no Red Note 8. Red Note 8, Red Note 8 Pro não dá certo mais, tá? Não funciona mais. Esses eu tenho certeza que não funcionam mais. Beleza? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.